Dormir de estômago cheio ou vazio. O que é melhor? Não cometa o erro de ir para a cama com o estômago vazio. Coma algo leve e lembre-se de esperar uma hora e meia antes de dormir. Dormir de estômago cheio ou vazio. Existem pessoas a favor e outras contra com relação a essa pergunta que gera debate em diversos âmbitos. O que é mais recomendável? Na realidade, nenhum dos extremos é bom. Fique por dentro do assunto nesse artigo. O que devemos saber sobre o ato de dormir de estômago vazio? Muitos acreditam que deitar sem comer é uma boa solução para emagrecer, mas essa ideia está equivocada. Afinal, os alimentos também desempenham um papel importante no descanso adequado. Não há nada pior do que acordar com o estômago roncando, atrapalhando o nosso sono. Essa crença equivocada se baseia na hipótese de que tudo o que jantamos engorda, por isso algumas pessoas acabam por indicar que dormamos sem comer. Mas o que acontece nesse caso? A sensação de vazio faz com que, pela manhã, devoremos tudo o que encontramos na geladeira, ou nos levantemos de madrugada para comer. Comer alguma coisa de madrugada não é bom para nosso organismo, porque, ao invés de escolhermos uma maçã nessa hora, preferiremos as sobras do jantar, ou algo frito. O funcionamento do corpo humano nos informa sobre quais são os melhores hábitos a seguir. Deitar com fome, ou sem comer, assegura uma noite sem pregar os olhos, ou então, uma noite mal dormida. No dia seguinte, as consequências são mais graves do que imaginamos, principalmente se repetimos isso diariamente. Então, como é sempre dito, os extremos não são bons, e o que se aconselha, é que comamos e deixemos passar algumas horas depois do jantar para deitar. Se for muito tarde, para jantar não devemos cometer o erro de comer alimentos pesados, mas sempre em optar por aqueles mais leves, tais como sopas, um iogurte com cereais, um chá com torradas, etc. Mas, sob nenhum ponto de vista, deite com o estômago vazio. Pesquisas indicam que o tempo de espera entre acabar de jantar, e dormir é de uma hora e meia. Nesse lapso, podemos aproveitar para lavar a louça, ler, estudar, assistir um pouco de televisão, conversar com a família, arrumar a casa, preparar a roupa para o dia seguinte, etc. O que é melhor comer antes de deitar? É preferível um jantar rico em carboidratos e pobre em proteínas. Abster-se de gorduras saturadas, pois tornam a digestão pesada, além de ajudarem na produção de gases, que causam incômodo para dormir. Às vezes, chegamos tarde do trabalho, ou da faculdade, e nos perguntamos o que é melhor, jantar ou ir direto para a cama, porém, não devemos ter dúvidas quanto à resposta. O ideal é comermos alguma coisa leve, mas nunca irmos dormir com o estômago vazio. Estudos demonstraram que esse ato pode causar perda do sono e problemas, para decompor a massa muscular durante a noite. A fome faz com que o cérebro se mantenha em estado de alerta. Portanto, dormir de estômago cheio ou vazio, atrapalha o sono. Quando não dormimos o suficiente, o metabolismo diminui o ritmo e os níveis de grelina aumentam. Grelina é um hormônio que estimula o apetite, o que faz com que levantemos à noite para comer com desespero, sem medir a quantidade e a qualidade do que comemos. Ir para a cama sem comer, ou com fome faz com que dormamos menos, e é negativo para quem quer construir e fortalecer os músculos. Quando o corpo é privado de nutrientes durante várias horas, os músculos são prejudicados, para que o corpo obtenha energia. Por fim, quem quer perder peso, deve saber que não comer pela noite é uma péssima ideia. Do mesmo modo que pular qualquer uma das refeições diárias. As desvantagens de dormir de estômago cheio. No caminho oposto ao que foi exposto anteriormente, estão aquelas pessoas que se entopem de comida no jantar, e depois deitam, sentindo-se como se pesassem 5 quilos a mais. Dormir de estômago cheio, faz com que a comida se acumule no estômago. Ele é o órgão encarregado de produzir enzimas e ácidos para fazer a digestão. O sangue vai direto para essa região, e pode ser que nos sintamos com sono. Entretanto, devemos esperar durante um tempo seguro para deitarmos, assistindo à TV, ou lendo. Comer muito e dormir imediatamente causa não apenas sobrepeso como também acidez, sensação de queimação no estômago, problemas para conciliar o sono, etc. Os alimentos que comemos à noite engordam. Mas atenção, porque o jantar por si só não engorda. O aumento de peso também depende das quantidades, e do tipo de alimento que consumimos à noite. Por isso, a questão não é só dormir de estômago cheio, mas também, com o que vamos encher nosso estômago antes de dormir. Os nutricionistas indicam que o melhor é comer carboidratos pelo menos 4 horas antes de dormir. Esperamos 2 horas, e só então, podemos deitar. O metabolismo é mais lento durante a noite. Portanto, a digestão demora mais para acontecer. Isso causa gases, devido ao aumento da fermentação da comida nos intestinos. Descansar depois de comer é necessário, mas não é o mesmo que dormir. Sentar-se de maneira cômoda no sofá, e conversar, ler, assistir à TV antes de ir para a cama, são exemplos de como descansar antes de se deitar. Especialistas também demonstraram que não há problemas em tomar banho depois de comer. Entretanto, a água não deve estar muito quente, e o banho não deve ser muito demorado. O proibido é nadar, porque há uma concorrência, pela irrigação sanguínea, entre os músculos do sistema digestivo, e os membros inferiores e superiores. Por isso é que ocorrem as caimbras. Deitar-se imediatamente depois de jantar, aumenta a possibilidade de sofrermos de refluxo. Principalmente se vários pratos foram servidos, ou se o cartápio, é rico em calorias e gorduras. Isso causa dificuldade para conciliar o sono e problemas para dormir. O ideal, então, é comermos mais frutas e vegetais à noite, e deixar de lado os açúcares, as frituras e as farinhas. É, então, você ainda ficou com dúvidas sobre dormir de estômago cheio ou vazio? Tente seguir as nossas sugestões. E se forem úteis para você, não deixe de ler nossos próximos artigos. tente seguir as notícias, c börja só Tchau, tchau.